e da lei que da lei tico se tica de mim América Latina toda certo mas um react dele gringo vamos que vamos rapaziadinha mais um react do gringo chegando com vocês certo daquele jeitão sempre na humildade chega no sapatinho vamos que vamos se vocês querem me seguir no Instagram segue o link aqui acima vamos que vamos o pai tá chava hoje vou reagir a um som que já saiu faz uma macotinha certo mas pelo que eu vi ali eu achei da hora é uma homenagem uma homenagem hoje falando espanhol uma homenagem ao MC da Leste certo MC Ariel e MC da Leste para quem conhece tá ligado que MC da Leste já morreu faz mó cota mas vamos que vamos garota nível A a voz já é do da Leste no começo A voz da Leste no começo A voz da Leste no começo A Leste era foda Ficou toda no ar A levadinha dele era pesada Ficou toda no ar Olha a mulher olha essa menina ali de ponte Paraná Salto alto mini saia Ela gosta de gandaia e de se divertir No bairro raço bumbum no chão Garota nível A Faz top lesbeira amar Ficou toda no ar Ficou toda no ar Ficou toda no ar Ficou toda no ar O MC Ariel destrói né mano Isso é louco Isso é louco Rapaziada não tem como mano Esse cara tá com a camiseta 12 Número 12 É o irmão do da Leste É igualzinho mano É a cara do maluco mano Isso é verdade mano Isso é louco O da Leste era moço O da Leste era o hype na época mano Quando ele morreu Depois disso fica melhor Eu jogo um verde pra ela Ela vem logo de cor Sabendo o que que é danjante O bonde dos pobre luta autêntico Vai Olha essa menina ali de ponte Paraná 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 É pesado mano Olha o boy do da Leste Pesado mano Rapaziada os cara pegou uma parte do da Leste que já tinha mano Isso é louco mano Pesado mano Olha como o da Leste já era atual mano Olha o irmão dele cantando a maior emoção mano Sério Mó fita errada hein Cê é louco a mãe do da Leste Caralho mano Mó fita errada mano Pesado mano Pesado mano Pesado demais Antes de tudo Antes de eu dar minha voz Que eu gosto de ser polêmico Mandar um salve pra família da Leste né mano Cê é louco E mano Pra você aí mano Que deu o tiro naquele dia pai Que Deus te cobre da forma certa tá ligado Porque mano Isso aqui é reflexão do que você fez tá ligado Reflexão do que você fez da sua atitude Por causa de mulher Não importa qual que era a fita mano Nada justifica parça Salve salve pros meus inscritos Tamo que vamo Vamo que vamo daquele jeitão Vídeozão Vídeozão vai ser lançado aí pra vocês aí Chega no like Se inscreve Só fui